Por que geralmente os críticos da igreja, quando estão na mesa, não aguentam ouvir o contraditório, né? Não, porque eles são frustrados, eles queriam ser o que nunca foram, e queriam ter o que nunca tiveram, e queriam estar onde nunca vão estar. Respondi a pergunta ou não? Respondeu, sim, em partes. Não, respondi inteira. Não, a pior desgraça da vida de um ser humano, o que destrói um ser humano, qual a causa da maior destruição do mundo? A ignorância. Não, a maior destruição do mundo é você querer ser o que você não foi chamado para ser. Por que o anjo, o querubim ungido, se arrebentou? Porque ele queria ser o que não foi chamado para ser. Por que Adão e Hérgio foram expulsos do jardim? Porque quiseram ser o que não foram chamados para ser. Por que Saúl perdeu o trono? Porque ele foi chamado para ser rei e quis ser sacerdote. Ele era político. Ele quis ser sacerdote. Igual tem muitos sacerdotes que ainda eram políticos. Tu ia até citar o abissalão também, né? Porque fui morto da forma... E o que Davi fez com o abissalão? O que você quer, bebê? Quero ser rei. Cara, Davi tinha uma cabeça doida assim. Eu tenho três livros escritos sobre Davi. Conquiste, conquistei agora e pensei que tinha conquistado. Conquiste, conquistei e pensei que tinha conquistado. Conquiste, conquistei. E agora? O que fazer com que eu conquistei? E o último é frustrante. Pensei que tinha conquistado. Para vir o próximo, agora conquistei de verdade. Ah, eu nem pensei no próximo. Olha para você ver. O que Davi fez com o abissalão? O que você quer? Quero ser rei. A Bíblia diz que Davi saiu de cena. Tá bom, irmão. Pega o trono. Ele não soube o que fazer. Então, querer ser o que você não nasceu para ser... Meu Deus. Você se autodestrói. Eu quero ser cantor. Ah, porque eu canto muito. Ah, você me tira a cantar. Pastor, ah, eu estou trazendo o pastor Jonas. Não, eu canto. Eu vou me autodestruir porque eu não fui chamado para aquilo. Voltando para a nossa realidade. Tem muita gente se tornando pastor. Se tornando pastor. Ele não foi chamado para ser pastor. Ele não foi separado para ser pastor. Por Deus. Fez coisa pelos homens. Ele está se autodestruindo. Mas como é negócio de família, tem que manter. O pai, o saio, o filho, o ento, o neto, o bisneto. É uma manteiga. É uma empresa. Aí, a igreja vai se deteriorando porque alguém está casado. Alguém está assediando a igreja. Alguém se apaixonou pela igreja. É a maldita glória que Satanás apresentou para Jesus quando colocou ele no pináculo do templo. Qual é a parte mais alta do templo hoje? Qual que é? Qual está? Nem todo mundo que está lá foi Deus que colocou. Não foi Deus que colocou Jesus na parte mais alta do templo. E se o diabo levou Jesus até o pináculo? Agora, escute uma coisa. O que ele pode fazer muito Satanás? Todos que Satanás colocaram na parte alta do templo tiraram as suas vidas. Ou fisicamente, literalmente, ou espiritualmente. Eles se autodestruíram. Eles se suicidaram. Por quê? Porque eles amaram a glória daí. Porque tem uma glória. Tem um glamour. Você é itinerante, Fábio. A itinerância traz glamour. Traz. Passou a gelada? Verdade. Verdade. Tem lugar que eu vou aí que os caras só não estendem tapete vermelho para mim. Eu não posso pirar o cabeção. O cara começa a pirar quando na casa dele ele come arroz, feijão, angu. E quando ele sai fora, ele quer exigir caviar. Ele dorme numa cama com as ripas quebradas e o colchão dessa tenura cheio de ácaro e quer exigir dormir no hotel cinco estrelas. Quem não sabe nem como que se enrola naqueles edredom, porque nunca teve edredom na vida. O imbecil. Essa é a sua expressão final aí. Não tem como não. Não tem. Imbecil. É, acaba sendo imbecil. Tá entendendo, irmão? O cara ganha R$ 1.500, ganha salário mínimo. Aí Deus tira um miserável desse do emprego e coloca o cara em avião. É verdade. O cara anda, o pastor ainda vai buscar ele de SW4, ar-condicionado. Acaba o culto, ele fala meia hora, não prega nada. Ninguém é batizado, ninguém é salvo. É a mesma mensagem requentada que ele pegou no congresso da outra igreja. Semana passada, o pastor dá R$ 5.000 e o miserável ainda reclama. R$ 5.000. E tem uns que não pregam nada e reclamam da oferta. Você tem o que se preparou pra receber, amigão. Vejo um monte de pregador. Preguei lá, o cara me deu R$ 300. Mas você se preparou pra receber mil? Que essa mensagem aguarda que você prega? Ruim! Não tem um batismo com o Espírito Santo, cara? Uma pessoa salva. Só ele se alegra na pregação e o cara que levou pra ajudar a... Ah! Dá glória a Deus. Levou o cara pra ajudar, dá glória a Deus. É, aí ele tá pro cara, eu pago uma pizza depois do culto. Ou combina com a esposa pra chorar, né? Chora, mano! Eu vou te dar um batismo com o Espírito Santo. Eu vou te dar um batismo com o Espírito Santo. Eu vou te dar um batismo com o Espírito Santo. Eu vou te dar um batismo com o Espírito Santo. Eu vou te dar um batismo com o Espírito Santo. Eu vou te dar um batismo com o Espírito Santo. Eu vou te dar um batismo com o Espírito Santo.